Música Eu soube filho, as pessoas tão passando a pergunta por sala, mas ainda pra tirar a minha informação. Me dê pra mim na escola. Me dê pra mim na escola. Grave para mim na escola. É bom pra mim. Boa pra mim na escola. Boa luz a vocês. Boa luz tango desce. Me dê pra mim na escola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL